A proteína isolada de soja seria um bom substituto para o whey protein? Excelente! É intolerante, né? Olha só que interessante, pelo menos metade da população, 50%, tem algum grau de intolerância à lactose. E o que é a lactose? É o carboidrato que tem no leite. É, entre aspas, o açúcar do leite. E o que eu quero dizer com algum grau? Existem pessoas que são altamente intolerantes, e outras têm um grau menor. Para essas não é interessante o whey. Ou, por exemplo, você pode optar pelo whey isolado, ou whey hidrolisado. Para a grande maioria das pessoas intolerantes, o whey isolado vai funcionar muito bem, porque ele tem um processo de filtragem que recolhe essa lactose. Mas a proteína isolada, sim, é uma boa opção, é riquíssima em aminoácidos essenciais que a gente precisa para a hipertrofia. Não tem o problema do estrogênio, do fitoestrogênio, feminilizar, isso é mito, não vai acontecer. Eu tomo proteína isolada de soja. Só sugiro que não use a proteína, o extrato de soja, porque esse tem muito pouca concentração proteica, não vale a pena. Responde a enquete aqui embaixo para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.